O meu amor por ti É mais amplo que o teu mapa É mais denso que a tua mapa Mais profundo que o teu rio O meu amor por ti Preservado é plena apa Come algo ou queima ou mata Nesse topo do Brasil O meu amor por ti É vazão que ninguém tapa Água dissolvendo as latas Atiradas do navio O meu amor por ti É a onça que escapa Que virá casaco ou capa Tem sua pátria, mãe, gentil E antes do galo cantar Minhas palavras vão te lavrar A mar de esquerda do meu mar Como eu te amo Macapá E antes do galo cantar Minhas palavras vão te lavrar A mar de esquerda do meu mar Como eu te amo Macapá O meu amor por ti Brilha mais que a fina prata Das estrelas em cascatas Confeitando teu perfil O meu amor por ti É mais forte que o tapa que procura a minha cara Mas se perde no vazio Mas se perde no vazio O meu amor por ti É tão grande que dilata Meu pulmão em tua mata Minhas veias em teu rio E antes do galo cantar Minhas palavras vão te lavrar A mar de esquerda do meu mar Como eu te amo Como eu te amo Macapá E antes do galo cantar Minhas palavras vão te lavrar A mar de esquerda do meu mar Como eu te amo Macapá Macapá E antes do galo cantar Minhas palavras vão te lavrar A mar de esquerda do meu mar Como eu te amo Macapá E antes do galo cantar Minhas palavras vão te lavrar Minhas palavras vão te lavrar A mar de esquerda do meu mar Como eu te amo Macapá